Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br Visite o site esoteria.com.br A vida com magia Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia Seja bem-vindo ao canal do Mago Hoje nós falaremos sobre o jogo de tarô e também falaremos um pouco sobre a psicologia Daqui a pouquinho eu volto depois da nossa vinheta Não saia daí Tudo bem? Bem, espero que este vídeo chegue até a sua casa, chegue até o seu e-mail Chegue até a sua vida lhe trazendo saúde, lhe trazendo prosperidade, lhe trazendo muito amor Lhe trazendo muita realização e sucesso financeiro Principalmente para você e para toda a sua família Para o esposo, para a esposa Obrigado, pois você também que é jovem Nós temos um grande alcance ao público jovem Você aí, um grande abraço a você Um abraço a Rafael aí do Vida de Gordo Um grande abraço a você Há muitos jovens que acompanham o nosso canal E nos dão o privilégio da sua audiência Muito obrigado Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal Eu recebo muito e-mail, muitas perguntas Sobre como que funciona uma consulta de tarô Como que é o tarô Se o tarô funciona Se o tarô é divinatório Se o tarô não é divinatório Se o tarô tem o poder de fazer premonições ou não Se pode mudar isso, se não pode Então, durante esse vídeo, eu vou aqui estar tirando algumas dúvidas sobre o jogo de tarô Primeiramente, eu queria falar sobre o tarô e a psicologia Eu fiz um vídeo Tá aqui, eu vou colocar a janelinha Dando 10 dicas para as pessoas que estão começando dentro da magia É um vídeo um pouco extenso Mas é um dos mais visitados aqui também no nosso canal 10 dicas para quem está iniciando na magia E eu falo que todo magista deveria ter um oráculo Lembrando sempre que os magistas modernos Os magistas que estudam magia desde a sua raiz Vamos pegar... Não vamos pegar Lemúria, não Vamos pegar Atlântida Principalmente Egito Que trabalhava muito com premonições Com oráculos Nós temos os judeus O urim e o tumim Eram objetos utilizados Era uma estola sacerdotal Uma vestimenta sacerdotal No seu peitoral havia o urim e o tumim E ali havia também adivinhações sobre o futuro Premonições, sim ou não Respostas do Deus de Israel Nós também temos na Goécia Daimons Que segundo as clavículas de Salomão Nos dão a sabedoria de prever o futuro Nós também temos dentro das religiões afro Como o candomblé, o jogo de búzios E nós temos diversos jogos divinatórios Que acompanham a magia Desde os tempos mais antigos e mais remotos Depois eu vou explicar como funciona melhor Esse lado divinatório Eu quero falar hoje Especialmente sobre o lado psicológico Eu afirmei naquele vídeo Que muitas vezes o tarot mitológico É uma ótima opção para você começar Dentro dos jogos oraculares Dentro da magia Expliquei também que alguns psicólogos Estavam utilizando as cartas desse tarot Na capital de São Paulo E naquela época era na capital de São Paulo Hoje é no Brasil todo Utilizando as cartas desse tarot Para uso dentro das suas consultas psicológicas Dentro do tratamento e desvios Ali, dificuldades dos seus pacientes Eu vou explicar rapidamente Como isso funciona dentro da psicologia E você vai entender fácil, fácil O Mago Anel Ele tem um alto alcance na internet Porque os meus vídeos não são complicados Eu tento pegar a complexidade do ocultismo A complexidade dos assuntos ocultos E esmiuçar para você de uma forma que você entenda Essa aqui é a capinha do tarot mitológico Eu vou tentar colocar para você aí Um pouco maior, caso não esteja aparecendo Essa aqui é a capinha do tarot mitológico É um tarot que é todo baseado na mitologia Aqui nós temos também Os símbolos que são utilizados Dentro da psicologia Para identificar a personalidade de uma pessoa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, eles utilizam esses símbolos aqui, eles mostram cartazes para o paciente, para quem está sentado na frente deles, fazendo uma consulta, e através do que eles enxergam, do que os pacientes veem nessas fotos, eles fazem um perfil da personalidade, olha outra aqui, da personalidade, são diversas formas e figuras, e eles perguntam o que o paciente está vendo. Está vendo? Um vê uma coruja, outro vê um corpo, cada um vê uma coisa, uma águia, e através disso, eles começam a estudar a personalidade daquela pessoa. Isso é feito em testes psicológicos, não é de hoje. Você deve ter já assistido algum filme aí, que mostraram algumas dessas imagens que eu acabei de mostrar para você, e eles identificam ali certas fraquezas, eles identificam personalidades, eles identificam ali se aquela pessoa tem uma tendência violenta, se aquela pessoa tem uma tendência a ser suicida. Ela vê uma imagem daquelas e vê, por exemplo, um corpo, uma cabeça estourada, um sangue escorrendo, e tudo isso para o profissional de saúde serve através do seu know-how, através da sua experiência, através da sua formação acadêmica, serve para que ele faça o diagnóstico da personalidade daquela pessoa. Coisas que aconteceram na vida dela, eles podem talvez identificar ali uma tendência depressiva, uma pessoa que está passando por depressão, dependendo daquilo que ela enxerga nessas figuras aqui. Eles podem falar para a pessoa, olha, você está deprimido, você está com uma depressão, você está passando alguns momentos difíceis na sua vida, tudo através disso aqui. E isso não é adivinhação. Isso é simplesmente constatação do que o cérebro da pessoa está registrando naquele momento. E como que eles utilizariam, então, as cartas do tarô mitológico? Não muda. Mesmo processo. Olha aqui. Nós temos aqui diversas cartas de tarô, e todos os tarôs, eles trazem figuras. Então, o psicólogo, ele apresenta as cartas de tarô, ele coloca na frente da pessoa as cartas abertas, e pede para que ela escolha algumas dessas cartas. E dependendo da carta que a pessoa escolha, dependendo da carta que a pessoa vai e fala, eu gosto dessa, dessa carta aqui, e essa carta chama muito a minha atenção. O psicólogo começa, então, a fazer um mapeamento da personalidade daquele indivíduo. Então, o tarô também, hoje, ele é utilizado dentro da psicologia. Faça um estudo aí pelo Google, o São Google, e você vai notar que os desenhos do tarô nos dão muitas informações sobre o consulente, sobre a pessoa que está na sua frente. E o tarô mitológico é aquele que, ao meu ver, dá muitas dicas sobre o estado de espírito, de ânimo, sentimental e emocional daquela pessoa. Então, com o passar do tempo, dos meses, dos anos e dos atendimentos, você também vai, como líder espiritual, vai começar também a utilizar um pouco disso. Você vai estar sabendo um pouco de como a pessoa está se sentindo, através dos desenhos das cartas do tarô, você também começa a ter várias revelações da personalidade daquela pessoa. Se ela é uma pessoa sentimental demais, se ela é uma pessoa que mente, se ela é uma pessoa que está passando um... Por exemplo, ela está passando por muitas dúvidas, ela está tendo que fazer escolhas e não está sabendo o que fazer. Isso está trazendo sofrimento a ela e ela já está prostrada, ela já não sabe mais o que fazer, ela já não tem forças mais de tanta opressão, de tanto sufoco na vida. E por aí vai, até as cores das cartas nos falam sobre o que está acontecendo com a pessoa. Então nós temos aqui exemplos. Os psicólogos mostram as cartas e, dependendo das cartas que as pessoas escolhem, eles começam a ter um diagnóstico do que está acontecendo com aquela pessoa. Lembrando, pessoal, da astrologia surgiu a astronomia. Lembrando que da alquimia surgiram os cientistas. Então nós não podemos ignorar de forma nenhuma os jogos divinatórios. Agora a função divinatória, que é a função de premunição, normalmente são feitos três montes, passado, presente e futuro. E é a pessoa que faz o corte. A pessoa corta o baralho em três, passado, presente e futuro. Mas sobre esse lado divinatório, eu vou deixar para fazer um outro vídeo, para explicar melhor como que você pode, através do tarô, conhecer o seu passado, o seu presente, e o seu futuro, que inclusive pode ser mudado. Você pode mudar o seu futuro, sabendo dele de antemão. Como funciona a leitura das cartas de modo literal? Existe um modo literal e um lado divinatório. Existe 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 um lado divinatório. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.